Oi flores, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Rose do Criando Arte Crochê e sejam todos bem-vindos ao canal. Eu vou fazer um tapete com fio de malha, tá? Ninguém gosta, né? Eu vou utilizar essas três cores aqui. Qual vai ser o diferencial desse tapete? Eu vou trabalhar crescimentos aleatórios, não vou fazer o crescimento que a gente faz geralmente naquela sequência toda. Eu vou fazer os crescimentos aleatórios para mostrar para vocês que dá para a gente trabalhar com crescimentos aleatórios, como que a gente faz esse crescimento e o tapete fica bem redondinho, fica muito legal, tá? Então eu vou utilizar essas três cores aqui, verde, rosa e branco. Ih, de onde eu tirei azul? A minha agulha é número 10, eu vou utilizar o fio de malha normal comum, tá? Esse aqui não tem nem elastano, ó gente. É um fio normalzinho. Esse aqui não é branco, é cru, ó. Vocês vão usar aí a cor que vocês quiserem, tá bom? Então vamos iniciar. Vou iniciar aqui pelo verde, pelo fio verde. Eu vou iniciar com o círculo mágico. Círculo mágico, eu coloco essa perninha aqui para dentro da minha mão. Passo aqui, ó, em volta dos meus dedos, seguro, tiro, ó. Segurei aqui, botei para trás e venho aqui com a agulha, ó. Já pego aqui o fio e já faço uma corrente. Meu círculo mágico. Sempre essa perninha para cá, tá? Vou subir mais duas correntes, vou trabalhar com ponto alto. Ponto alto eu pego o fio, venho aqui no meio do círculo, puxo outro fio, fico com três fios na agulha. Pego um fio, fecho dois, pego outro fio, fecho dois. Vou fazer aqui dentro do círculo oito pontos altos, tá? Todo esse tapete eu vou trabalhar no ponto alto. Vamos lá. Quando eu chegar no oitavo ponto, eu retorno. Então, flores, eu fiz aqui os meus oito pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa perninha que ficou aqui, eu vou puxar para fechar. Vocês não vão acreditar, mas essa é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, porque tinha gravado, tinha ficado tudo lindo, maravilhoso. E acabou. Eu acabei apertando o botão aqui, que eu não sei qual foi, apagou o negócio todo. Bom, aqui a corrente que nós subimos, aqui em cima, ó, o meu primeiro ponto, eu pego aqui na correntinha, eu vou fechar com baixíssimo, ó. Baixíssimo, eu puxo o fio, puxo direto, faço duas correntes para segurar. Aqui eu fiz o meu, minha primeira carreira, tá? Agora, aqui do lado, tem um nozinho aqui, aqui do lado da minha corrente, ó, esse fio que sobrou aqui atrás, eu coloco aqui para a gente ir arrematando ele, tá bom? Conforme a gente vai fazendo os pontos. Ignora esse nó aqui, tá, gente? Então, aqui do lado da minha corrente, eu venho aqui por baixo, do ladinho dele, já pegando aqui os fios, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Essa carreira eu trabalho com crescimento, tá, gente? Até a terceira eu trabalho com crescimento. Então, cada espaço desse aqui, entre os pontos, pontos, aqui em cima, eu vou fazer um ponto duplo. Ponto duplo, são dois pontos na mesma casa, tá? Mesma casa de base. Então, cada espaço desse aqui, entre os pontos, eu faço dois pontos. Dois pontos altos, dois pontos altos, juntos, grudados, no mesmo lugarzinho, tá? Detalhe, vocês observarem, eu não tô entrando aqui, ó. Aqui embaixo, eu tô entrando aqui em cima, na correntinha aqui, tá, gente? Que eu tô entrando, ó. Já tô arrematando aqui o fio que ficou, que sobrou, né? E continuo fazendo dois pontos aqui em cada casa de base. Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Sabem que eu preciso ficar dando pausa por conta da memória do celular. E no final da carreira, eu volto pra gente continuar. Flores, então, ó. Essa aqui, esse aqui é o ponto baixíssimo que nós fechamos, tá? Eu não vou fechar direto, eu vou fazer ponto aqui também, tá bom? Nessa segunda carreira. Vocês vão entender por quê, ó. Pega aqui embaixo dessa corrente, que é o nosso ponto baixíssimo, e faço os meus dois pontos altos. Por que que eu faço esses dois pontos altos aqui? Porque eu não quero... Eu quero que o tapete, ele fique folgadinho. Eu não quero que ele fique apertado, esmagado, vire um chapéu, tá? Por isso que eu faço. Eu faço porque eu quero, tá, gente? Aqui a corrente que nós subimos, aqui em cima, ó, o primeiro ponto. Eu vou fechar com baixíssimo. Já subo duas correntes. Do lado dessa corrente, eu faço um ponto alto. Deixa eu mudar essa posição. Então, Flores, eu mudei a posição, que tava muito claro, né? Ainda continua, mas... Tá menos, ó. Então, subi a corrente, fiz um ponto alto aqui do lado da corrente. Essa carreira nós vamos fazer um ponto duplo, que são dois pontos na mesma casa, e um ponto sozinho. Sempre no ponto alto, tá? Um duplo, um sozinho. Um duplo, um sozinho. Ó, vocês podem observar que eu não estou entrando aqui, ó. Eu não estou entrando aqui, eu estou entrando aqui, ó. Aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui em cima, na trancinha que eu tô entrando. Tá? Se vocês fizerem o tapete fio de malha entrando aqui no meio, entre os pontos aqui embaixo, o fio de vocês vai ficar todo embolado, tá? Só uma dica. Então, vamos lá. Essa terceira carreira, minha última carreira de crescimento, assim, na sequência. Então, eu vou fazer um ponto duplo, um ponto sozinho. Um ponto duplo, um ponto sozinho. No final da carreira, eu retorno. Flores amadas, ó. Fiz aqui meu duplo, meu último duplo. aqui no baixíssimo, eu vou fazer um ponto. Pronto. Vou fechar aqui com o baixíssimo. Vou subir uma corrente. Eu vou mudar a cor, tá? Então, eu vou cortar o fio. Vou deixar a tesoura lá embaixo. Flores, então, se você for continuar com a mesma cor, só é continuar. Não precisa cortar, tá? Então, eu fechei com o baixíssimo. Subi uma corrente. Corto aqui o fio. Ó. Puxo aqui. E vou transpassar esse fio aqui. Pra quando a gente começar a outra carreira, ele tá bem arrematado, tá? Não vou gravar fazendo isso, porque senão, quanto mais eu gravo aqui, menos memória tem. Recapitulando, fizemos oito pontos altos, depois um duplo em cada casa de base, depois um duplo, um sozinho, e agora a gente vai começar a fazer o nosso crescimento aleatório, tá? Vamos lá, então. Eu venho aqui, em qualquer caso, eu venho aqui de preferência onde eu fechei. Se você não for mudar de cor, você pode continuar normal com o seu fio, tá? Então, fechei, vou subir duas correntes. Do lado dessa corrente, sempre no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Já estou arrematando aqui o fio, tá? Então, agora, sempre entrando aqui em cima, eu vou continuar fazendo um ponto alto em cada casa de base, sem crescimento duplo, tá? O próprio, a própria base, no caso, o próprio tapete, ele vai pedir esse crescimento para a gente quando for necessário, tá? Eu vou explicar para vocês. Ó, estou fazendo aqui normalzinho, né? Um ponto alto em cada casa de base. Vocês podem observar que os pontos estão todos retinhos, ó. Tá? Tudo retinho. Tem um nó aqui no fio. Flores curte, compartilhe esse vídeo porque eu mereço. É a segunda vez que eu estou gravando. Ai, eu fiquei tão chateada ontem. Então, vamos lá, ó. Um ponto alto em cada casa de base normal, tá? Tá retinho, tá tudo retinho, tá tudo direitinho. aqui, ó. Vocês podem perceber que o ponto já deitou, tá vendo? Ele não está mais retinho igual estava aqui. Ó, aqui, ele está caindo para o lado direito. Então, esse é o momento de fazer um crescimento, tá? O crescimento nada mais é do que mais um ponto aqui, que é um duplo. Então, são dois pontos na mesma casa. Fez o crescimento, você vai continuar fazendo um ponto alto em cada casa de base até ele pedir novamente o crescimento, tá? Gente, eu não estou entrando aqui, eu estou entrando aqui em cima. Estou usando fio de malha normal, não é fio premium, tá? Fio de malha que eu comprei no armarinho normal. Se você não assistiu o vídeo também, ah, tem o outro tapete maravilhoso também com fio de malha, vou deixar ele aqui no final desse vídeo. Eu acredito que a maioria já deve ter assistido, né? Que é aquele fio, aquele tapete cinza, rosa e branco, que ficou lindo. Olha aqui, já está caído, tá vendo? Então, vou fazer mais um ponto aqui do ladinho do caído. E é assim que eu vou fazendo o crescimento aleatório, tá, gente? Vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí com calma e eu volto no final da carreira. Então, flores, olha, cheguei aqui no final da carreira, aqui a corrente que nós subimos, então, eu vou vir aqui, ó, aqui em cima, vou fechar com baixíssimo, vou subir duas correntes, do lado da corrente e eu faço um ponto alto. E aí, o tapetinho tá ficando assim, ah, tá todo torto, não tem problema. Daqui por diante, cada carreira que a gente for fazer, a gente vai dar uma esticadinha na nossa base, tá? Não é força, é só pegar, não precisa pegar o tapetinho todo, é só a carreira que a gente acabou de fazer, tá? Pra dar uma esticadinha assim, ó. Com a palma da mão, você vai fazendo assim, ó. Quero força, tá bom? Aqui. Continuando, então, fiz aqui uma corrente, subi a corrente, fiz o ponto alto, continuo fazendo um ponto alto em cada casa de base. Até o pedido de socorro aqui do meu do meu tapete, tá? Um ponto alto em cada casa de base. Ó. Ele começou a ir pro lado, tá vendo? Ó. Tá caindo pro lado. Então, aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Essa também é uma forma, uma maneira, além da gente fazer o tapete bem redondinho, a gente economiza fio, né? Economiza muito fio. No final desse passo a passo, eu vou dizer pra vocês quanto eu gastei de fio, porque eu quero fazer, eu quero usar todos esses fios que eu tenho aqui, tá? Esses três quilos de fio, a gente vê qual o tamanho que ficou o tapete. Ó, já pediu de novo o crescimento. Então, vamos lá, amores. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. A sequência é essa e eu já volto. Vocês podem usar a cor do jeito que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem. É essa sequência, tá bom? Então, esse é o crescimento de pontos aleatórios assim mesmo. Vamos lá. Flores, vou mudar a cor, tá? Então, eu fiz aqui minhas duas carreiras no cru, já transpassei aqui meu fio. Ó, coloco aqui. Pra quem não vai mudar de cor, não tem problema, pode continuar a sequência, tá, gente? Vem aqui embaixo, puxei, fechei, subo duas correntes. vem aqui do ladinho, segurando sempre esse fio aqui pra já, arrematando ele, tá? Ó, pronto. Daqui por diante, um ponto alto em cada casa de base, ó. Sempre aqui, não aqui, aqui. Vamos lá. No final dessa carreira, eu retorno. Lembrando sempre do crescimento aleatório, tá? Toda carreira pede. Toda carreira vai pedir, tá bom? Ó, já tá pedindo aqui, então, já vou fazer. Assim, você dá folga nos pontos, nas carreiras e fica super redondinho e tranquilo a tua peça. Vamos lá. Faz com calma, pausa o vídeo, volta, assiste novamente, tá bom? Você vai conseguir fazer, tenho certeza absoluta. Se você tá aqui, não é inscrito, se inscreve no canal, por favor, me dá essa força, me ajuda. O canal tá crescendo e eu preciso de mais e mais inscritos pra poder continuar trazendo passo a passo aqui, tá bom? Já volto. Flores, tô chegando aqui no final, ó. Sempre fazendo um pontinho aqui do lado, tá? Fecha aqui em cima, aqui em cima, com baixíssimo e continuo o mesmo processo, a mesma sequência. Agora, eu quero mostrar o seguinte, ó, virou uma cuia, né? Então, pra vocês não entrarem em desespero, essa posição que eu tô é chata, mas, ó, vai dando uma esticadinha nele, ele vai encontrando o espaço dele, com certeza, sem a menor dúvida. E aí, é isso. Vai virando no início, assim, ó, não, não tem problema não. Aí, conforme a gente vai crescendo ele, ele vai pegando o peso, aí ele vai baixando, tá? Mas sempre que você terminar uma carreira, dá uma puxadinha, assim, ó, pra ele encontrar o espaço dele mais rápido ainda, tá bom? Vamos lá. Aí, depois acontecer isso aqui, gente, só é vocês passarem o ferro, tá? Ferro quente, ferro de roupa, tá bom? É tranquilo, fica tranquilo que ele se encontra. Então, essa, então, é a sequência, assim que eu faço o crescimento aleatório, eu vou continuar fazendo aqui as sequências e mudanças de cores, tá? Do jeito que eu quiser fazer, vocês fazem também do jeito que vocês quiserem e eu já volto pra gente ver como tá ficando. Pausa o vídeo, volta, assiste de novo, tá? Faz com calma. Como está aí, flores? Ó, tô continuando aqui na minha sequência, tá? Um ponto alto pra cada casa de base, cada espacinho desse aqui, não aqui embaixo, mas aqui em cima e fazendo os meus crescimentos aleatórios, tá? Sempre que o tapete me pede crescimento, eu faço, tá bom? Não importa se é um do lado do outro, se é cinco, dez pontos, não tem problema. Me pediu, eu tô fazendo, tá? Ó, aqui já tá me pedindo. Olha, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui um pontinho. Vou terminar essa carreira aqui e volto pra mostrar pra vocês como tá ficando lindo. Vamos lá. Flores, olha, tá ficando assim, o tapete. Eu fiz aqui uma última carreirinha de branco, branco não, cru, né? Eu quero finalizar com verde, eu só tenho um pouquinho, então eu vou colocar ele aqui, ó, vou pegar, vou vir aqui, vou puxar, vou fechar, vou fazer aquela trancinha aqui na borda, tá? Isso é opcional, tá, gente? Tô fazendo porque eu quero. Você pode fazer normal. No final, eu retorno pra ver como ficou. Flores, voltei só pra mostrar como tá ficando aqui, olha, com a trancinha, tá? Só é colocar aqui, ó, puxar e fechar. Ó, cada casinha dessa, cada casa de base você vai fazendo isso. vamos lá. Flores, tô aqui no último ponto, ó, eu levanto, venho aqui de trás pra frente, de trás pra frente, ó, boto ele pra cá, faço uma correntinha e corto, tá? Vamos ver agora como ficou. Flores, ficou assim, olha, eu fiz 22 carreiras, ó, como é que ficou a borda, tá vendo? Ficou lindo, ui, 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 lindo, lindo, lindo. Deixa eu medir. Então, ficou com 93 centímetros, tá? Gastei três rolos de fio, tá, gente? Três quilos de fio de malha normal. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe o vídeo, comenta, não deixa de curtir pra dar mais relevância, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Lindo, olha como ficou as trancinhas. Amei o detalhe das trancinhas. Sabe o que que é bom? Se tiver o fio de malha acabando, só tiver um pouquinho, sobrou bem pouquinho, tá, gente? É do verde, por isso que eu fiz essa borda aqui, preferi fazer esse detalhe da borda, tá? Então, ficou assim, ó, qualquer dúvida, comentários, foi um pouquinho corrido, gente, só porque eu fiquei preocupada com a memória do celular mesmo, tá? Mas olha, ficou assim, desse jeitinho. Beijos no coração de cada um de vocês. Olha, viu? Descimento aleatório, ele fica bem redondinho. Beijos no coração de cada um de vocês. Logo, logo, eu tô de volta. tchau, flores. Beijos. Beijos.